14.224, 14.225, 14.226, 14.227, 14.228, 14.229, 14.230, 14.231, 14.200... Um, dois, três, quatro, cinco... Não, não, não é preciso contar de novo. A soma está correta. Escute, eu vou lhe pedir um favor. Tenha muito cuidado quando sair com esse dinheiro pela rua. Porque acabou de chegar na cidade um bandido malvado que é muito perigoso. Sim, eu sei. É o racha-cuca. Exato, exato. Você o conhece? Sim, é meu pai. Aqui está. Até logo. Até logo. Bom dia, xerife. Bom dia, senhorita. Como tem passado? É um frio hoje, hein? Bom, eu vou chegando. Com licença. O que está acontecendo aí? Quem está atirando aí dentro? Olá. Eu vou achar a cuca. Nossa, salve-se quem puder. Olá, papai. Olá, filha. O que está fazendo por aqui? Nada. Estava passeando. Você vai almoçar em casa? É claro que sim, filha. Só vou fazer um trabalhinho aqui no banco e já vamos comer. E escute, papai, quer que eu espere até que termine? Claro, filhinha. Não vou demorar. Espera aí. Isto é um assalto, vovô. Sim, senhor. Sim, senhor. Sinta-se à vontade como se estivesse em sua casa. Faz muito tempo que não temos o prazer de ver o senhor por aqui. É que eu tenho tido trabalhos em outros estados. Ah, sim, sim. Entendo, entendo. Olha, o senhor não gostaria de levar mais alguma coisinha? Veja, nós temos cheques de viagem, obrigações reajustáveis do tesouro. Não, não, não. Talvez numa outra ocasião. Então, até logo. Obrigado. Bons assaltos para o senhor. Obrigado. Agora, filhinha, vamos embora. Não, não. Espere um pouco, papai. O que foi? Você não acha que é perigoso andar com tanto dinheiro pelas ruas? É. Você tem razão, filhinha. Mas o que é que eu faço? Bem, já que estamos em frente ao banco, por que você não deposita na sua conta? É, isso mesmo, filhinha. Isso mesmo. Tem toda a razão. Eu não demoro. Espere. Escolte, vovó. Por favor, deposite esse dinheiro em minha conta particular. Esse dinheiro? Mas... mas... mas esse é o mesmo dinheiro que o senhor acabou de roubar agora a pouco aqui neste mesmo banco. Ai, ai. Ai, ai. Você sabe que meu trabalho é roubar bancos, não é? Sim, mas o que o senhor não entende é que eu... Vai fazer o depósito ou não? Mas quem foi que disse que eu não vou fazer o depósito? E anda logo. A minha filhinha está esperando lá fora. Esse bandido vai acabar destruindo o povoado. Qual será o homem capaz de detê-lo? Então, este papelzinho é que me garante que o meu dinheiro está depositado na minha conta particular. Sim, senhor. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. De nada. E agora, isto é um outro assalto. Vamos com calma, senhor. Desse jeito não vale. Não faz nem dois minutos que o senhor veio e roubou esse mesmo banco. Não se espante, vovó. Sabe o que é? Hoje eu me levantei com muita vontade de trabalhar. Sim, senhor. Eu entendo o que quer dizer, mas... Cala a boca. Mas o que eu quero dizer é... Cala a boca. É que o senhor acabou de... Cala a boca. O senhor acabou de roubar... Cala a boca. Até breve. Agora, filhinha. Sim. Vamos embora. E escute, papai. Você não ia depositar o dinheiro no banco? Mas já depositei. Não, filhinha. Isso é só para as despesas da semana. Vamos, vamos embora. E agora, quem poderá nos defender? Eu... É um polegar vermelho. Não contavam com minha astúcia. Eu sou o xerife da cidade. Eu fui desmoralizado por ele. Eu tenho que ser preso. Não é possível. O polegar vermelho terá que dar um jeito. Ele terá que dar um jeito. Senão, nós estamos perdidos. Ele é o senhor. Calma. Nada de nervosismo. Vamos decidir o que vamos fazer. Escuta. Venha cá. Para quem você pensa que está dando leite? Para você. Não. Isso é muito bom para o Batman ou o Superman que precisam de vitaminas. Para mim, pode trazer uma limonada com suco de tomate. O polegar, você tem que fazer alguma coisa. Olha, até agora, o Raxacuca já nos roubou muitos centos mil e outros centos dólares. É claro. Senão, como ele ia ter o suficiente para passar umas boas férias no deserto do Saara? Perfeito. Ou no Polo Norte? De qualquer maneira, temos que planejar alguma coisa para deter o Raxacuca. Sim, claro. Esperem. Quando o Raxacuca chegar... Sim. Não, não, não. Não funciona. Não, não, não. Ai. Esperem. Tive uma ideia. Quando... Não, não. Também não vai funcionar. Também não. Esperem. O que vocês... Sim. Também não. É. Espero... Que a gente consiga um bom plano. Sim. Agora sim. Escutem bem o que é que nós vamos fazer. Olha aqui. É. Mas, em primeiro lugar, precisamos da colaboração de todo mundo, hein? É. Estou disposto a vender caro a minha vida. Não vou lhe dar mais que vinte centavos. Eu quero dizer que vou arriscar minha pele. Menos. Quem é que vai querer gastar dinheiro para comprar uma pele arriscada? Polegar. Polegar. De que maneira nós podemos colaborar? Muito boa pergunta. Primeiro, você que é bastante rico, vai mandar imprimir cartazes com o Raxacuca. Retrato do Raxacuca. Ah. E daí? Depois que os cartazes estiverem prontos. Polegar, você sabe quem é essa moça? Ela é a filha de... Bom, é que você não sabe... É que ela é... É que ela é... É filha... Saúde. Eu já volto. Fala. 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 Sou solteira e não tenho noivo. Eu gosto muito dos homens bonitos, fortes, valentes, mas me contento com você. Estou abusando da minha nopresa. Você quer se casar comigo? Eu sou muito jovem. Por que você quer se casar comigo, sendo que há tantos homens bonitos atrás de você?